Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com o Guia do Visouro, finalmente. Então galera, pra quem não sabe aí, Guild Wars 2 acabou de ter uma atualização, terceiro episódio da quarta temporada, a gente já tem um mapa novo, Domain of Corner, e na verdade um mapa novo pro Guild Wars 2, mas é um mapa antigo, Corner é uma região antiga de Guild Wars, quem jogou aí o primeiro Guild Wars sabe disso. Então beleza, a gente tem uma nova montaria que é o Roller Beetle, esse vídeo aqui vai te ensinar como pegar o Roller Beetle se você já não tem, então ajuda a gente aí, smash that like button, como diz o pessoal gringo. Então galera, primeiramente vocês precisam de ter duas coisas pra poder acessar esse mapa e ter acesso a coleção do Besouro, a primeira é ter o Path of Fire, óbvio, e a segunda é ter o episódio 3 da quarta temporada, pra quem tá vendo isso aqui bem no futuro. Então beleza, como sempre a gente tem as coleções, a gente tem as histórias, tudo isso vem com os mapas, com as atualizações novas, então pra acessar essa coleção a gente vai precisar de uma coisa, a gente vai precisar de começar a história, e ir até a missão que vai levar a gente pra esse mapa novo, Domain of Corner. O nome da missão vai tá aí na tela, você só precisa completar essa missão e no começo desse vídeo aí que vocês tão vendo, eu tô conversando com o NPC, ele já vai te dar a quest, vai te dar 4 coisas pra fazer. Uma das 4 coisas é conversar com o... eu esqueci o nome do Azura, o irmão do Bleach, é conversar com ele, eu vou tá indo aí com o grifo na tela agora, pra vocês terem uma noção de como é que vai fazer. Ele vai te dar uma das 3 coleções que é pra você fazer pra poder destravar o Roller Beetle. O Roller Beetle, ele não custa nada, você vai destravar ele sem gastar gold nenhum. Bom, você vai ter que gastar o gold pra teleportar pros locais assim, mas é bem barato. Então você vai ter que conversar com o Gork, esse NPC que vocês tão vendo na tela aí, ele vai falar que tem alguns problemas com o P.T., né, que é o besouro que pra quem não sabe, é um besouro que tava crescendo nele. Então assim, a primeira coleção vai tratar de achar coisas pra poder entregar ao P.T.E. pro P.T.E. se alimentar, no caso seriam sucos, né, se eu não me engano. Aí faz sentido porque o nome da coleção é Beetlejuice, que é uma referência também pra quem gosta de cinema. Então, basicamente, você tem que coletar 9 Secret Stashes no mapa. E esses Secret Stashes estão em 3 locais diferentes. Dois dos locais são regiões do mapa, que eu vou estar mostrando mais pra frente aí, assim que a gente fizer uma marcação pra poder deixar aí na tela, né. Então assim, eu sempre recomendo você, quando estiver fazendo uma coleção, deixar ele marcado pra aparecer ali perto, ali no canto superior direito da tela, como o achievement que você tá fazendo. Então, marca aí o Beetlejuice, deixa lá. E a primeira parte aqui, ela vai tá na parte de cima do mapa. Eu tô indo pro primeiro Secret Stash no momento, né. Tá ali na marcação da seta, o primeiro Secret Stash. E ele fica perto de Elon Base. Então, aí como é que chega em Elon Base. É só você interagir, clicar em Hold On e você destrava o primeiro. O segundo já está ali em Conodur Crossing, né. Tem uma marcação ali com um coração e uma marcação com uma bola. É bom dizer que você tem que matar alguns inimigos aqui, porque senão eles vão te interromper na hora que você tá pegando isso aí. Então, fica um do lado do outro. Esses daqui são bem fáceis de você achar. Lembrando que Conodur Crossing é uma região. Então, você vai ver que se você tiver com dificuldades de achar isso aqui, ela é uma região, ela te informa no standout do achievement. Aqui, em Butterfly Bail, que fica perto de um waypoint, nessa localidade você tem um Secret Stash. Essa também é uma região, Butterfly Bail. O terceiro, que eu escolhi fazer nessa ordem, porque são duas regiões e o outro é um ponto de interesse, é um pouco mais difícil de achar, porque ele é um ponto de interesse. Então, esse segundo aqui, ele fica perto do waypoint, é só você descer e pegar. O terceiro, ele já fica um pouco pro norte do waypoint aqui, no local que tá marcado ali. Agora, a gente passa pro último, que fica perto de Palawas Benevolence, que nesse caso não é uma região e sim um ponto de interesse. Então, perto ali do ponto de interesse, você vai ver que nessa região tem um Secret Stash ali, perto dos Stables. O segundo fica atrás de uma estátua do Palawajuku, que tá em Akiork Farmlands. E o terceiro está ali do waypoint, é só você ir pra cima aonde tá marcado ali. Depois disso, é só conversar com o Gork, completar a coleção, e ele vai liberar uma segunda coleção, que é Beetle Saddle. Nessa coleção Beetle Saddle, você tem que coletar várias coisas que vão ser transformadas em uma cela pro Beetle. Os primeiros dois itens, você vai pegar no mesmo local, né? Primeiro, você tem que conversar com um terminal, né? Interagir com um terminal aí onde eu marquei, pra poder pegar uma informação. O segundo, no mesmo local, você tem que matar um em quest pra poder pegar um outro item. Então tá aí o item. A terceira, você tem que fazer qualquer bounty do mapa de Khorna, que ele vai te dar o terceiro item. A quarta, você tem que teleportar pra Loner's Pass, naquele waypoint ali que eu mostrei. E é só matar um Steam Minotaur, que você recebe o item. Ou qualquer Steam Monster, né? Depois disso, você vai precisar de matar um Golem, né? Que está nessa região aí do mapa, perto de Gandara, né? Na fortaleza de Gandara, The Moon Fortress. E o Golem é aquele dali, do lado ali, ó. Esse Golem spawna em outros locais aqui, mas esse daqui é o que respawna mais fácil. Ele geralmente é um veteran e ele respawna assim, de 30 em 30 segundos. Depois disso, você tem que fazer o Ley Line Anomaly, pra poder pegar um dos outros itens. E você tem que fazer o Golem Mark II. Eu vou deixar na descrição a página da wiki, que vai mostrar os horários que são feitos esses bosses. Porque eles geralmente são World Boss, então eles têm hora pra ser completados. Então você não pode chegar e simplesmente fazer. Depois disso, você vai conversar com o Bleach, ele vai montar a sua cela. E depois você vai ter que conversar com o Pity, pra poder aplicar a cela nele. Daí você completa a segunda coleção. E destrava a terceira, que você tem que pegar algumas coisas pra poder alimentar o seu Beetle. O primeiro item, você tem que coletar 50 da nova moeda do mapa, pra poder pegar o Desert Luciferin. Então você coleta 50 da moeda da moeda, conversa com o NPC depois de ter feito o coração. E pega o Desert Luciferin. Depois disso, você vai teleportar pra esse acampamento aqui. Vai chegar até o portal do Jekyll aqui. Vai usar o seu Jekyll, pra poder passar por aquilo dali. E ir em direção à água. Essa parte aqui é um pouco mais detalhada, porque eu não sei se vocês já liberaram essa parte do mapa. Então eu tô detalhando um pouco mais pra vocês. Depois disso, você tem que ir nessa água aqui. Ela tem uma caverna embaixo da água. Você vai ter que derrotar um mob específico aqui dentro, né? Que é uma Worm, uma minhoca, que tem aqui debaixo da água. Então geralmente tem umas Barracudas perto dela. Então você vai matar essas minhocas aqui até dropar. Acredito que o drop agora delas é 100%. Drop de todos os itens da segunda e da terceira coleção. Acredito eu que são 100%. Antigamente, quando eu tava fazendo essa coleção, nos primeiros dias não era 100%. Segundo, você tem que fazer o meta aí, depois disso. Pra spawnar um outro evento. Então, sempre procura aí no LFG no mapa o meta. Aí vai spawnar esse evento específico aqui, que você tem que destruir os locais de teste aqui, né? Então você pode pegar qualquer um desses aí e começar a atacar pra destruir. Então, esses tubos aqui de teste, de experimento, você vai ter que destruir um deles. A partir do momento que você destruir um desses tubos aqui, você vai pegar o item necessário pra poder prosseguir na sua coleção. Agora você tem que ir pra Frontline, perto de Gendara, e esperar spawnar um evento específico que você vai ter que passar com uma das suas montarias em cima dessas bolas que eu tô marcando na tela aqui. É só você ir passando em cima, que a partir do momento que você estoura essas bolas, você recebe o item Live Plague Scarab. Depois disso, você vai teleportar pra Desolation, Descordway, nesse Waypoint que eu tô marcando aqui. E na região que eu tô marcando e derrotar um dos monstros aí, né? Nesse caso seria um Unworming também. Nesse caso seria um Adionando, né? E depois que você derrotar, Adionando. Como vocês veem aí, no meu caso aqui, como eu tava fazendo essa coleção no início, não era 100%. Mas agora acredito que o Drop é ou muito alto ou 100%. Então você vai pegar o item que você precisa nesse local. Depois disso, teleporte pra Silver Wastes. Se você não tiver os Waypoints, faça da seguinte maneira. Você vai teleportar pra Camp Resolve. Utilizar o portal do Screech que tem em Camp Resolve. Você vai ir pra essa parte que tá marcada no mapa. Utilizar esse portal que tá marcado aqui no mapa. Pra parte norte de Silver Wastes. E a partir do momento que você chega nessa parte norte de Silver Wastes aqui, você vai pro final dela. E vai esperar spawnar um Besouro Alpha. Esse Besouro Alpha, ele é um Champion agora. Mas antigamente, quando ele spawnava, ele era um Veteran. Então por isso que você vê várias coisas aí no chão. Porque ele praticamente derretia. Então, é 100% o Drop dele. É só você esperar ali. Geralmente vai ter player esperando que tá fazendo essa coleção. A última parte aqui que você tem que fazer é em Cassex Hills. Você tem que ir pra esse Gap Waypoint. Ou você vai pra um outro Waypoint. Geralmente, a aranha que você precisa matar, spawna nesse Gap Waypoint. Porém, ela tem um outro local também pra spawnar. Que é no Waypoint mais próximo dela. Você vai saber que a aranha spawnou igual ali. Porque ela vai tá no Waypoint que tá contestado. Então, aqui o pessoal avisou no Mapchat. O pessoal que tava no outro Waypoint. A gente foi pro outro Waypoint a pé. Ou de montaria, no caso, né? Sem ter como teleportar. Então, assim. É bom você ter gente na sua party. Se você tiver fazendo com amigos. Pra um ficar em um local. E o outro ficar no outro local. Ou então, perguntar no Mapchat se já spawnou a aranha. Essa aranha também é um Champion. Só que pela quantidade de jogadores que tem num grupo. Ou a quantidade de jogadores que tem no mapa. Essa aranha possivelmente vai ser derrotada muito fácil. Então, é só você pegar o seu tag ali, né? Taggar esse bicho aí. Que você vai receber no final. A última parte ali. Após isso. É só você teleportar pro Waypoint de Corna de novo. E conversar com o Peter. Conversando com o Peter. Você destravará a sua montaria. Sem muita dificuldade. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar vocês aqui agora com o Bastet Dragon. Que provavelmente é a minha trilha sonora. Mas é a trilha sonora favorita do Guild Wars 2. E eu vou deixar algumas coisas aí do Beetle na tela. Eu andando provavelmente na tela com o Beetle. Enquanto tá tocando a música aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. E deixa aquele like, aquele favorito ali. Compartilha com os amigos. Pra ajudar a gente a continuar com esse trabalho aí. E se você precisar de alguma das inspirações do jogo. Considere utilizar o meu link que tá na descrição aí do vídeo. Eu sou o Raul. Até a próxima. E fui! E se você quiser. . 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